Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula 3 do curso Atus. Meu nome é William Batista e hoje falaremos sobre a barra de ferramentas Teste. Nesta barra pessoal, vocês vão encontrar opções para realizar testes e manutenções que você poderá fazer diariamente operando a sua plotter de impressão, assim tendo um melhor resultado. Falaremos primeiro sobre o botão Nozzle Test. Pessoal, ao clicarmos no botão Nozzle Test, imprimiremos uma imagem de teste como esta. Assim, podemos testar o estado de desobstrução na cabeça de impressão. É importante que diariamente você verifique o estado da sua cabeça de impressão. Se sua cabeça de impressão apresentar algum tipo de desobstrução por algum motivo, o resultado do Nozzle Test ficará parecido com a imagem a seguir. Perceba que em vários pontos os canais se encontram entupidos. Mas de que forma nós podemos resolver isto? Existem diferentes formas, mas agora falaremos sobre o botão Clean, que você facilmente pode resolver a situação. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês como funciona uma cabeça de impressão. Nesta imagem que está ilustrada aí na tela do seu computador, você pode ver a cabeça de impressão por baixo. Perceba que na cabeça de impressão existem seis canais de cores, né? E em cada canal são vários pontos bem pequenos que são quase imperceptíveis a olho nu. Então, basicamente o que acontece é que quando entra alguma sujeira ou algum tipo de ar na cabeça de impressão, a cabeça de impressão vai ficar obstruída. Então, por isso que nós precisamos realizar uma limpeza. E podemos fazer isso através desse botão Clean. O que vai acontecer com este botão? Ele vai acionar a bomba de sucção para que o cap possa puxar qualquer impureza, qualquer sujeira, assim, desentupindo os canais. Agora falaremos sobre a função do Strong Pump. O botão Strong Pump trata-se de um procedimento de desentupimento da cabeça de impressão, onde acionamos a bomba de sucção de forma manual. Então, se houver algum tipo de entupimento da cabeça de impressão, basta clicar no botão Strong Pump, que automaticamente a bomba de sucção será acionada para realizar o desentupimento dos canais de impressão. Para desacionar essa função, basta clicar no botão Strong Pump novamente e ele parará de fazer a sucção. E por último, falaremos sobre o Test Page. Por este botão, podemos escolher um arquivo em formato PRN e enviá-lo à máquina para impressão. Assim, você pode saber qual é a real situação das suas impressões. Na próxima aula, falaremos sobre as opções que encontramos no botão More. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto